Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar com você um dos ensinamentos mais importantes que eu tive nessa questão relacionada a dinheiro, tá? Muito importante, é muito contra-intuitivo, é estranho no começo, é uma coisa que às vezes você resiste para aplicar, mas vai por mim. Funciona e funciona muito bem. E é o seguinte, para você atrair mais dinheiro, né, para você ter mais dinheiro na sua vida, é preciso você deixar o dinheiro ir. Olha que louco. É preciso deixar o dinheiro ir. Presta muita atenção nisso aqui, tire os preconceitos talvez que você tenha sobre isso e me ouça aqui até o final que vai fazer sentido. O que significa isso de deixar o dinheiro ir? Entenda qual que é o conceito, né? Qual que é o conceito por trás de tudo que a gente conversa? É preciso você já acreditar que tem, né? É preciso você ter uma mente próspera e enfim, né? Mas às vezes o que acontece? Quando chega aí a conta de água, a conta de luz, o aluguel, o telefone, enfim. O sentimento ali para pagar é um sentimento negativo. É um sentimento de, sabe, nossa, eu estou perdendo. Nossa, o meu dinheiro está indo embora. Nossa. O que você está emanando ali? Escassez, né? Dificuldade. Esse sentimento é o oposto do que você precisa ter. Agora imagina o seguinte, se você gasta, e aí, de novo, te convido a prestar atenção, essas contas, né? Tem conta que não tem jeito. Tem conta que não tem jeito. Conta de água, conta de luz, ou telefone, ou internet, enfim. Imagina se você paga isso com tranquilidade. As contas chegam e você paga ela tranquilo. Você fala assim, pô, chegou a conta aqui. E não é, né? Você pode, ah, agradecer, por tal, mas nem é o caso, tá? Ser tranquilo. Não emitir nada de negativo ali. Nada de, nossa, mas está caro demais. Nossa, mas desse jeito. Nossa, mas... Vai no supermercado, né? Nossa, mas está caro demais as coisas. Nossa, mas isso. Nossa, mas aquilo. Pessoal, quanto mais você fizer isso, menos você vai ter. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você achar que está caro, quanto mais, não sei o quê. Quanto mais ou menos você vai ter. A ideia de deixar o dinheiro ir não tem nada a ver com você gastar deliberadamente, né? De ser um responsável, de, ah, então, ó, eu tenho que sentir que tem dinheiro, então, né? Não. Quem me conhece sabe, eu já falei várias vezes, que se tem uma coisa que eu sou é organizado financeiramente, ao extremo. Ao extremo, tá? Eu tenho planilha lá desde o ano passado e que se alguém me perguntar, ó, Quanto você gastou de gasolina no ano passado? Eu sei exatamente, porque tem tudo lá anotado, tá? Então, isso é um controle, né? Ó, eu quero saber como estão as coisas. Então, não é gastar deliberadamente. Mas, quando você for fazer isso, sempre que você for gastar dinheiro, Não emita um sentimento negativo. Não gaste com dó, sabe? Não dê aquele dinheiro, sabe? Eu lembro que, antigamente, bem antigamente mesmo, Quando eu era ainda ajudante de eletricista, isso é uns 12 anos, 13 anos atrás, Às vezes eu ia sair, assim, com meus amigos, o dinheiro ali é todo embolado, sabe? Ele ia embolado, tirava ele do bolso, assim, ficava aquela coisa, assim, tinha que sair desembolando, assim, né? Era uma, meio que um sentimento de dó, assim, né? De, nossa, eu tô gastando, nossa. É, ó, tá chegando uma pessoa pra limpar a quadra aqui, vou finalizar aqui o vídeo. É, mas acho que deu pra você entender qual que é a ideia, né? A ideia é não gastar com dó. Deixe o dinheiro ir. Deixe o dinheiro fluir. Quem tem a mentalidade de prosperidade, não fica amarrando mexaria. Não fica, não é mesquinho, tá? Pode ter certeza que aplicar isso vai fazer muita diferença aí pra você. Lembrando, aqui abaixo você vai encontrar o e-book, o Mente Próspera na Prática, onde a gente detalha exatamente o que você precisa fazer pra criar essa mentalidade de prosperidade, o que, pra eliminar essas crenças limitantes que podem estar te impedindo de prosperar financeiramente. Conheça aqui, tá no valor especial. Se tiver ainda, quando você estiver assistindo esse vídeo, aproveite. Beleza? É isso, forte abraço e até o próximo vídeo.